Abertura Nasceu a 18 de setembro na Normandia. Doutorou-se em Medicina, a atividade que exerceu durante 5 anos com dedicação e caridade. Considerando que poderia fazer maior bem às pessoas, é ordenado sacerdote e passa a ser pároco da aldeia de Penterville. Querendo estar junto dos pobres mais pobres, entrou na Congregação do Sagrado Coração de Maria, onde fez o noviciado em Lanouville. No dia 4 de junho de 1841 partiu para a Ilha Maurícia, onde chegou a 13 de setembro do mesmo ano. As armas que utilizou para transformar a paróquia de Penterville, oração e mortificação, foram as mesmas a que recorreu para converter os escravos libertos na Ilha Maurícia. Durante 23 anos consagrou todo o seu tempo a evangelizar os autóctonos, ouvindo-os, catequizando-os e ajudando-os a descobrir a sua própria vocação cristã. Morreu na Ilha Maurícia a 9 de setembro de 1864 e cerca de 40 mil pessoas participaram no funeral. Foi beatificada em 29 de abril de 1979.